E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. Uma parte dos americanos aplaude Donald Trump. A outra parte não está apenas na oposição. Ela adotou uma atitude de resistência. A gota d'água desse governo de só tem 12 dias foi o decreto da última sexta-feira que proibiu a entrada de cidadãos de sete países muçulmanos. E hoje, sexta-feira, é o quinto dia consecutivo de atos públicos contra essa discriminação. Não sabemos direito quantas centenas de milhares de americanos saem às ruas para protestar. São atos muito espalhados e convocados pelas redes sociais. A resistência começou no sábado de manhã, quando advogados e tradutores voluntários correram para dezenas de aeroportos para tentar libertar líbios ou sudaneses que o decreto de Trump proibia de desembarcar. Trump diz que só foram 109 os vetados. O Washington Post diz hoje que foram 90 mil, contando com os que não podem pegar o avião na hora de viajar. A resistência veio também da secretária da Justiça, Sally Yates, que recomendou aos advogados do governo que não obedecessem o decreto discriminatório. Ela foi demitida e foi um direito de Trump. Sally Yates era a secretária interina e tinha sido indicada por Barack Obama. Mas existe a resistência dos funcionários de carreira. Isso acontece em dois ministérios que empregam a elite dos servidores americanos. No Departamento de Estado circula um documento em que diplomatas dizem que Trump alimenta no mundo árabe o sentimento anti-americano, o que é bom só para o terrorismo. E no Pentágono existe um movimento discreto de coronéis e generais na defesa dos iraquianos que combateram ao lado do exército americano depois que os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003. A moral dessa história é uma lição de política. Está funcionando o sistema de freios e contrapesos que a sociedade americana construiu para reagir aos abusos de poder. No caso, o poder de um troglodita que confunde o preconceito pessoal com aquilo que a Constituição permite que um presidente possa fazer. É assim que o mundo gira. Boa noite.